Fala, parte do YouTube, beleza? E aí, games da hora pra mais um vídeo, boa galera, vocês estão vendo o meu canal Um vídeo diferente e bom, galera, vocês estão sabendo, né, que eu vou mudar o horário de... O horário, não, o formato dos vídeos aqui no canal Espero que vocês gostem desse novo tipo de formato de vídeos Onde que eu vou colocar uma gameplay aqui de fundo, eu falando, já que eu tô sem celular e tal Mas provavelmente daqui a uns meses, daqui a uns dias ou semanas Eu já vou estar de volta com o celular novo, tá bom? Então não se preocupem, vai dar pra gente gravar o vídeo normalzão como a gente grava aqui no canal E bom, galera, o vídeo de hoje a gente vai falar sobre o meme que estourou aí na internet Há alguns meses atrás, o meme Stonks Pra quem não sabe, esse meme é sobre ações É sobre você fazer uma coisa muito foda e ele estoura, tá ligado? Eu vou falar em mais detalhes no vídeo Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, se vocês não for inscrito no canal Ativa o sininho, clica como todos, beleza? Clica lá como todos Comenta aí alguma coisa que vocês quiserem, alguma recomendação de vídeos, tal Que eu vou estar conferindo tudo, vou dar coraçãozinho em tudo, beleza? É, nós estamos juntos, se inscreva no canal se vocês não for inscrito no canal Ah, e seja membro também, se você quiser, se você tem grana aí sobrando, seja membro Que provavelmente eu vou estar lançando vídeo de traduções lá no seja membro, beleza? Então é, nós estamos juntos, vamos pro vídeo E aí Tchau, tchau. Mesmo que esse meme Stokes tenha estourado há poucos meses no Brasil, ele já é bem antigo já. O surgimento do meme surge numa página gringa, chamada Especial Memes, Refresh. Na tradução seria Memes Frescos. Ele realmente surgiu dia 5 de junho de 2017. Stokes na real é o ortografo da palavra Stokes, que na tradução seria Ações. Faz bem jus ao meme. Na background a gente vê uma tabela de ações financeiras subindo. E na frente temos uma cabeça mal modelada, que funciona como o mascote da página que criou o meme. Infelizmente essa página está inativa. E depois do meme ser postado, ele circulou pela internet. Sendo usado por uma pessoa que faz uma coisa muito lucrativa ou alguma coisa muito foda, como uma ideia revolucionária. No dia 9 de fevereiro de 2018, um canal chamado Hallucionary Manu, é bem difícil de falar o nome desse canal, postou um vídeo chamado Stokes. Onde aqui aparece uma voz, um áudio estourado, com um eco de fundo falando Stokes. É bem bizarro, parece um sinal de escola. Esse vídeo pegou mais de 10 mil views. De pouquinho em pouquinho, o meme foi evoluindo até chegar no seu fédio no Facebook, Twitter, Instagram. Bem, todas as redes sociais que você usa aí. Como até o WhatsApp, né? Quem nunca viu nos status do WhatsApp, alguém postando esse tipo de meme? Se você segue alguma página de memes no Facebook, ou qualquer outra rede social, você sabe que ele é extremamente usado. Tipo, pra qualquer coisa, você abre lá, ele tá sendo usado pra isso. Não só por páginas, mas por pessoas também. Bem, a minha produção separou alguns memes aqui, dos Stokes. E falando sobre os próprios memes, eu também já fiz uns dois memes do Stokes, né? Eu aproveitei uma vibe e resolvi criar alguns memes. Então, eles vão estar também aqui na lista. Então, vamos lá pra ver esses memes, porque a produção separou os melhores memes pra gente reagir. Mano, bora lá. Então, bora reagir esses memes. Os memes não tá passando aí no vídeo pra vocês, beleza? Então, bora lá. Começando com o primeiro meme aqui, é bem engraçado. Pagar 500 reais no plano de saúde, pagar 600 reais de imposto e ir de graça pro SUS. A galera que vai pro SUS aí sabe, né? É complicado, é complicado. Complicado o SUS. Eu ia falar aí alguma coisa de YouTube.br aqui, porque... Ah, não. Eu ia fazer uma referência a YouTube.br, mas isso aqui já é uma referência de YouTube.br. Então, quem vê YouTube.br sabe, né? É, eu me enrolo um pouco às vezes pra falar essa palavra, mas é engraçado. Então, bora pro próximo. Agora, esse meme aqui, o próximo é meu. Eu mesmo que fiz esse meme, milagre. Ele tá aparecendo aqui. Tentar vender o Xbox 360 por 300 reais por 300 desconto e ninguém comprar. Arrumar o J7 e vender ele por 400 desconto. Mito. Eu tive essa ideia ontem, esse meme eu fiz ontem, beleza? Ontem, na real, ou antes de ontem. Porque vocês vão estar vendo esse vídeo no sábado. E eu tô gravando esse vídeo no dia antes. Agora, temos um outro aqui também. Ele vai fazer um pacto com o... Com o Tinhoso, né? Pra o YouTube não desmonetizar. Porque eu tenho medo do YouTube desmonetizar. Posso realizar qualquer desejo seu. Mas, com uma condição. Quando você morrer, sua alma vai ser minha. Meu Deus. Beleza, desejo ser imortal. Fechado. Aí, ele aparece dentro da mão. Ele foi burro porque ele vai ser imortal, cara. Então, nossa, mano. Aqui temos um outro. Ir pro Acre. E só ser convocado na terceira guerra mundial daqui a 10 anos. Porque diz a lenda que o Acre é um lugar. É o buraco do mundo. Na moral. Tipo, dane-se. Quem estiver vendo o vídeo aqui que for do Acre. Relaxa que isso é só um meme, tá bom? Relaxa que isso aqui é só um meme. Fica de boa. Tá bom? A gente tá aqui só pra zoar mesmo, tá bom? Eu acho que a produção deve ter separado. Mas... Não, a produção sempre por isso aqui mesmo. Então, galera. Esse foi o vídeo. Tomara que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe o seu like. Compartilhe o vídeo pra mim te ver. Se vocês não for inscrito no canal, inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo aí pra mim te ver. Se vocês não for inscrito no canal, inscreva no canal. Ative o sininho. Coloca como todos. Beleza? Volta aqui sempre no canal. Que eu tô passando por uma certa reformulagem no canal e tal. Então, algumas coisas vão mudar daqui até... Até março, mais ou menos, vai mudar. Beleza? Então, galera. Esse foi o vídeo. Se você não gostou, deixe seu like. A partir do vídeo pra gente ver. Se vocês não for inscrito no canal, inscreva no canal. Nós estamos juntos. Falou, falou e falou!